Oi, meu nome é Bruno e hoje vamos fazer mais um episódio, mais um episódio não né, mais uma série para o canal e dessa vez o jogo Mamani Aitai, jogo lançado para RPG Maker Wolf. Bem, primeiro de antemão vamos dar alguns avisos, de acordo com o site que eu peguei, ele fala sobre temas bem pesados como aborto e violência e provavelmente vai tocar muito nisso também na parte visual, então por favor fiquem atentos, assistam por sua própria conta em risco. Não me responsabilizo de depois de vocês sim, de frágil ou o estômago revirando. Segundo, o link do download vai estar na descrição. Não foi dessa vez exatamente da Zero Corpse, foi de um outro lugar, eu esqueci o nome, mas por favor vejam lá, tem muitos RPG Maker bons. E terceiro, bem, eu não pesquisei muita coisa desse jogo, não vi muita coisa não, então, vamos lá, eu tô com medo. Mamãe? Onde? Você não é a mamãe? Eita, passa rápido. Onde estou? O quê? Um bicho. Não tem escolha. Vou procurar a mamãe. Ok, e assim que começa o jogo. Visualmente ele é bem interessante, olha. E bem... Ah, eu tinha esquecido de falar. Esse jogo também tem uma questão de que ele tem uma ordem de finais. Então, eu não sei se essa série vai ser muito longa ou vai ser muito curta. Mas vamos ver todos os finais, aparentemente vai ser necessário. Ah, tá. Aqui é onde eu salvo o jogo, nesse olho. Acho que estou me observando. Ok. Essa é a maior velocidade que eu posso fazer. Parece que posso sair por aqui. O que eu faço? Ainda não, calma. Vou falar com o seu olho primeiro. Vamos. Ok, eu não sei se o jogo vai ser muito longo. Eu não pesquisei quanto tempo de duração isso aí teria. Seu olho. O que foi? Quero ver a mamãe. Onde ela está? Você quer ver a mamãe? Não importa o que? Sim. Por ali? Cuidado com os vigias. O que é um vigia? São inimigos. O que é isso? Não entendi. Mas vou tomar cuidado. Cuidado. Ok. Pelo visto, então, o nosso personagem, não sei se é um menino ou uma menina. Então, onde eu vi, aparentemente, é um menino. Ele não lembra de nada ou não sabe de nada. Bem interessante. Mas esse tipo de jogo, eu estou ligado nesse tipo de situação. Cara, a estética desse jogo é muito bonita. Ai, ô caramba. Vou salvar aqui. Na verdade, vou salvar aqui. Deixa eu só ver quantos saves tem. Só tem um. É dois, no caso. Três, no caso, para salvar. O que é isso? Ok. Uma sala cheia de... Coisas e uma boca. Vamos ver. O que é isso? É. É uma boca. Ok. Meu personagem é realmente burro. Ele não sabe o que é uma boca. Ah, peraí. Tá aqui. Ué. Tem outro de mim. Interessante. Peraí. Deixa eu só ver uma coisa. Tá, tá, tá. Tá gravando. Porque às vezes não tá gravando e eu imbecil aqui falando sozinho, né? O que é esse? Tá dormindo? Acorda. Inacreditável. Não acorda. Acorda. Que jeito fofo de acordar alguém. Quem é você? Teu irmão gêmeo. Então já acordou. Então você é o meu irmão. Por que eu não acordava? Você também ficou dormindo um ótimo tempão. Mas... Os vigias arrancaram seus braços. Parece que arrancaram uma... Uma coisa entre os dois. Somos gêmeos até nisso. Quem são os vigias? Eles aparecem de vez em quando. Para tentar despedaçar a gente. Por quê? Vai saber. Eu também não faço a menor ideia. Tomem cuidado quando escutar o barulho alto. Quando eu ouvir... Vai acabar adormecendo. Pode acabar acordando seu despedaçado. Pouco a pouco. Peça por peça. E... Depois de ser despedaçado... Vai ser dissolvido até morrer. Não quero isso. Quero ver a mamãe. Ah... É claro. Mas tiraram muito de nós. Eu não tenho nem as pernas e nem um dos olhos. E você não tem o... Braços e nem cérebro. O que a gente faz? Foque nos braços e depois no cérebro. Talvez? O que é um cérebro? Hum... Ah... Como é que eu explico? É só a cabeça. Tenho cabeça? Mais ou menos. Mas se você quer ver a mamãe assim... Vai acabar dando muitos problemas. É por isso que é necessário achar o seu cérebro primeiro. A mamãe vai querer te ver com uma cabeça. Por isso, para vê-la, sua prioridade é achar uma cabeça. Uma cabeça e um cérebro? Não entendi direito. É... Parece que vai demorar. Enfim, vou explicar aos poucos. Primeiro... Quando você sair daqui... Vai se encontrar com a voz da mamãe. Mesmo que não dê para entender quase nada agora... Tente escutar alguma coisa. Ok. Ok. Meu personagem não tem cérebro. Não tem braço. Tem porra nenhuma, pelo visto. Bem, pelo menos ele tem os dois olhos. Meu amiguinho ali não tem nem isso. Ah, agora a boca está mexendo. É sua culpa ele nos odiar. É sua culpa que ele nos odeia. Meu Deus, eu acho que é... Acho que é... Chu... P.A. Sexo do... O quê? Eu nunca... T... Se eu nunca tivesse nascido mulher... Nossa, velho... Cá... Eu acho que eu entendi, viado. Nossa... Não entendi nada. A mamãe odeia as mulheres? Ok. Mamãe, espere por mim. Ok. Então... Provavelmente aconteceu alguma parada muito estranha... Que está envolvendo... Minha mãe no meio. Que está... Como foi? Ouviu alguma coisa? Sim. Acho que ouvi. Parece que a mamãe odeia as mulheres. Acho que ela está com problemas. Quero ajudar. Entendo. Por ora, não perca essas memórias. O que eu faço agora? Aqui? Nada. Lá... Vai dar uma volta e procure um cérebro. Entendido. Entendeu mesmo? Suspeito. Bom... Enfim. Boa sorte. E... Quando eu não saber mais o que fazer... Não precisa se conter. Pode perguntar. Sim. Obrigado, Marinho. Vamos falar com o seu olho. Eu acho. Vou salvar o jogo aqui. Tá. Alguma coisa aconteceu com ela. E... Eu não sei se eu posso falar sume porque pode dar problema no vídeo. Talvez. Vamos falar com o seu olho. Eu acho que o seu olho pode nos ajudar aqui. Não? Ah, então vai se ferrar, seu olho. Aqui eu posso encontrar alguma coisa? Tá. O meu personagem é um imbecil. Né? Já que ele não tem cérebro. Considerando que ele não tem cérebro. Uau. O que é isso? Finalmente abriu os olhos. Seu irmão já acordou faz tempo. Ele fala. O que é você? Nós somos sementes. Viemos do exterior. Mas somos efeituosas. Vamos acabar sumindo em dois dias. Mas alguns conseguem falar, como eu. Dá pra dizer que sou especial. Tem outros que são muito grossos. Não dá nem pra conversar. Então, são efeituosos? O que significa efeituosos? Você não sabe? Mesmo que seja igual a gente. Sou? Desculpa. Não entendi. Preciso ir agora. Vou procurar a mamãe. Ok. Boa sorte. Sim. Cara, as peças estão começando a se encaixar na minha cabeça. Mas é muito... Nossa. Nem fudendo, tá ligado? É tipo, muito nem fudendo. Tá, eu não encontrei cérebro. O que é isso aqui? Hoje, tudo e todos. Ah, não dá pra mexer. Nossa, andando nessa velocidade vai ser incrível. O que foi? Preciso de alguma coisa? Sim. Mas depois de... Aliás, depois de acordar nessa sala, fui para a direita. Encontrei a voz da movei pelo caminho. Por que você não tenta dar uma olhada por aí? Talvez encontre algo que faça sentido nesse lugar. Se achar algo que te chame a atenção, traga até mim. Não sou muito hábil com as mãos, mas me viro. Eu não sou melhor do que alguém sem braços. Se eu trouxer algo, talvez eu possa ajudar. Ok. Primeiramente, vai se ferrar, tá ligado? Eu entendi a piadinha do braço, tá? Filho da puta. Desculpa, só. Vou colocar aqui. Tá, tem alguma coisa que vai estar aqui escondida? Ai, ai. Eu espero que eu não tenha que cortar um vídeo para alguma coisa aparecer, tá ligado? Tá, isso aqui em específico eu falo. A propósito, o Vigia veio aqui agora há pouco. Estou procurando vocês. Tomem cuidado. Os Vigias estão atrás dos igotos. Os Vigias estão atrás dos igotos. Mano, eu já ouvi os igotos em algum lugar. Ah! Ah, chegou, chegou. Aqui não pode fazer nada. É verdade. Feio. Que vergonha. Cabeça oca. Conheço vocês. São sementes. Errado. Não somos quaisquer sementes. Somos as sementes escolhidas. Somos sementes com o privilégio de conhecer ovos. Não usem palavras difíceis. São sementes, certo? É um prazer. Meu Deus, é um idiota mesmo. Há, 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 há. Ué, mas você vai tomando seu cú, tá ligado? Olha, sai. Desencontra de mim, por favor. Tá, eu tô entendendo qual é a pira desse jogo. O problema é que eu não tô querendo acreditar. Essa mulher vai ficar no meu pé mesmo ou vou ter que pisar em você? Eu acho que é quando engravidei do primeiro a, sei lá o que, subiram. Nunca imaginei que seria uma gravidez tão, sei lá o que. Talvez, sei lá o que, mentiram. É, o sítio, escada... Tivesse... Escapado da realidade. O que é a notícia? Não entendi. Cara, isso aqui é um tópico que é muito, tá ligado? Muito sensível. Eu acho que vocês já entenderam o ponto desse jogo. Eu tô realmente com medo de continuar esse jogo. Mas eu acho que dá pra ficar de boa. Há, esse não tem remédio. Não tem remédio. Há, só tem azar. É tão irritante. Nossa, cara, eu vou tomar no cú, bicho. Mundo de moleque otário. Quando engravidei do segundo, fiquei muito impaciente. Achei que não... Não sei lá o que, fácil. Primeiro. De... Eu acho que de alguma forma, eu acho que ninguém... Ah... Ah... Tararã... Repentindo. O que? Não entendi. Cara, meu personagem, ele... Bicho, que porra é essa? Ok, alguma coisa foi pega aqui. Parece que essa semente não consegue se mexer. Ah... Que frio. Estou tão seco. Ei... Ele fala. Preciso te dar uma coisa. Mas antes disso... Água quente. Por favor. Tipo... Quero água quente. Se eu não cair água quente, vou conseguir salvar? Ok, eu preciso de água quente. Onde eu vou encontrar água quente? Puta merda. Ótima pergunta. Isso aqui é... Isso aqui é sangue. Isso aqui não é água. Cara, as circunstâncias que eu tô, acho que isso aqui é até a melhor opção mesmo, viu? É porque assim, seguindo um pouco a lógica... Ah... Aqui... Não... Não quero... Não quero... Ter... Eu quero ter vocês... Quero... Ah... Ah... Arran... Calo! Quero arrancá-lo! Mas não tenho dinheiro... Pre... 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 Não... Preciso... Gastar muito, muito dinheiro... Se... For... Nunca vou fazer essa coisa sair... Se não, nunca vou fazer essa coisa sair... Mas que porra, mulher... Ok... Eu vou salvar aqui, cara... Eu tô muito com medo... Alguma coisa subversa aqui... O que é isso? É tudo gru-teito... Melhor eu levar? Levar... O que é que eu tenho? Gru-teito... Talvez... Possa servir pra alguma coisa... Mas não sei pra quê... Cara... Eu vou terminar esse episódio por aqui... E... Meu Deus... Bem... Essa série só vai ficar durante os domingos... Eu acredito... Eu... De fato... Espero muito que tenham gostado... Eu tô achando interessante o jogo... Se gostaram, deixe o like... Diga porque gostou... Se não gostaram, deixe o dislike... Diga porque não gostou... Compartilhe pra mim... Posso gostar do meu conteúdo... E... Velho... Esse... Bagulho aqui... Tá bizarro... Eu já esperava o conteúdo pesado... Porque o site disse que ia ser... Mas... Porra... Não desse nível... Tá ligado? Tudo tem um limite... Mas enfim... Muito obrigado... Até a próxima... E... Tchau... Tchau...